Será mesmo que você sabe de todos os bugs do Brookhaven? Nesse vídeo eu vou te mostrar alguns bugs muito top Que você vai adorar fazer junto com seus amigos no Brookhaven Então fica comigo até o final desse vídeo e depois comenta quais dos bugs que eu vou te mostrar nesse vídeo você já sabia fazer Qual deles você mais achou legal? E comenta também quantos bugs você sabe fazer Porque eu quero saber se você é nível deus no Brookhaven Eu vou deixar um coração no teu comentário Então bora que bora porque agora é hora do desafio do Fabio Dark Eu quero ver se você consegue deixar o like e se inscrever no canal em apenas 5 segundos Mas você vai ter que fazer isso usando apenas o dedo mindinho Será que você consegue? Então veremos agora Preparados? Vamos apontar e... É 1, é 2, é 3, é 4, é 5 e... Acabou! Comenta agora se você conseguiu fazer o desafio do Fabio Dark Então bora que bora porque agora você verá os 5 bugs do Brookhaven que você precisa conhecer Solta o Play Fabio Dark Bom galera já estou aqui ó e eu já vou fazer logo esse bug velho porque eu quero muito ver como que fica Eu já vou colocar aqui galera o cavalo eu vou colocar bem aqui ó o cavalo já está aqui no local dele E agora vamos fazer os comandos galera O primeiro comando que ela pediu para mim fazer foi o BRB Vamos ver aqui ó BRB eu fiquei assim galera e aí ela pediu para mim subir no cavalo né Vamos ver como que vai ficar Que? Que isso velho? Olha o que eu fiquei galera Mano parece que o cavalo está aqui galera Invisível eu fiquei flutuando mais alto Olha só isso que topzera meu Deus Me dá para ir para todo lugar como assim? Olha isso Meu Deus Galera a gente fica um pouco mais alto olha O comando normal galera é esse Ó o que velho? Quando eu aprendi o que o cavalo apareceu aqui Mano do céu Olha só isso que top galera Vamos fazer o outro comando agora galera Eu vou colocar aqui ó AFK Vamos ver aqui ó Fiquei assim ó aquele comando que é para a gente se transformar num fantasma galera Olha a altura que eu fiquei aqui do chão ó Agora eu vou pegar o cavalo Peguei o cavalo e a gente fica assim olha só isso Meu Deus do céu galera E o mais legal é que se você vir em algum canto aqui ó Tiver com seus amiguinhos aqui galera E você tirar aqui ó a animação o cavalo vai aparecer ó Meu Deus o cavalo meio que ele dá um teleporte junto com você Meu Deus do céu galera eu já gostei demais aqui ó Desse bug aqui Eu vou sair do cavalo E agora a gente vai fazer o outro comando galera Que é aquele comando Aidan Lee Wolf Vamos colocar aqui ó Aidan Lee Wolf Aidan Lee Wolf Vamos ver aqui Mano eu coloquei errado Aidan Lee Wolf Aidan Lee Wolf Beleza deu certo galera Coloquei o comando ó E agora a gente vai pegar o cavalo e vamos ver como que vai ficar ó Meu Deus olha isso galera Eu fico mais alto Mano olha só isso Que topzera mano Galera parece que a gente tá com o cavalo invisível Só que a gente fica flutuando Olha só isso Que topzera Meu Deus do céu Olha só isso aqui Aí galera quando a gente tira a animação ó O cavalo aparece aqui embaixo Olha só isso ó Ele dá um teleporte velho Ele sai lá de trás e vem aqui pra gente ó Beleza galera Vamos que vamos agora Porque eu vou fazer o outro comando né Que é aquele comando clássico O Wolf Vamos colocar aqui ó O Wolf E vamos ver como que vai ficar ó Fiquei esse de cabeça pra baixo E agora a gente vai subir no cavalo E vamos ver como que a gente fica Olha isso Meu Deus Ai Eu fiquei todo louco Ai mano Fiquei bugadaço Olha o jeito aqui galera Que eu fiquei Meu Deus do céu velho Olha só isso aqui O Fabio Dark ficou muito bugado Mano a gente fica girando galera De lado ó Não fica girando do jeito normal ó Eu vou tirar a animação E o cavalo vai aparecer bem aqui do meu lado Meu Deus do céu galerinha Esse aqui foi o mais top E eu gostei galera Esses comandos né Que a gente está acostumado a fazer Só que com o cavalo Muito top Muito massa E eu gostei demais E se você tiver algum bug galera Comenta aqui embaixo ó Que eu vou trazer no próximo vídeo de bug Aqui do Fabio Dark Beleza Então comenta agora Porque eu quero muito saber Então bora que bora Para o outro bug Aqui do nosso vídeo Então Bom galera já estou aqui ó Com meu pé de pano velho O meu cavalo aqui ó O nome dele é pé de pano E a gente está aqui galera No shopping Onde tem o cinema Beleza E agora galera A gente vai tirar ó Essa câmera aqui do trilho velho Essa câmera aqui galera Ela consegue sair daqui ó Beleza E o bug é basicamente esse ó A gente tirar a câmera daqui Beleza Eu vou acelerar o vídeo aqui galera Porque é um pouco difícil Mas você vai conseguir E aí quando você conseguir tirar ela galera Você leva lá pra fora Beleza Então bora que bora Meu Deus Eu fiquei bugado aqui galera Eu fiquei bugado aqui É o jeito que eu fiquei mano Mano Eu estou bugado aqui galera Como assim Como que eu consegui fazer isso velho Que isso velho Olha isso galera O jeito que eu fiquei aqui velho Vou sair aqui do cavalo galera Porque a gente ó Tá bugado mano Como assim ó Vamos voltar lá pro spawn Bom galera Depois de muito Tentar que a gente conseguiu galera Tirar a câmera Além de dentro do cinema galera E o bug é esse aqui velho Você vai tirar galera A câmera lá de dentro ó E você vai aqui galera Meio que fazer uma filmagem aqui ó De todo mundo No Brookhaven Beleza Vou até colocar aqui De dia galera E ó Pra gente ver como é A câmera de dia aqui Olha só isso Que topzera Mano do céu A gente consegue ó Tirar a câmera Lá de dentro do cinema Então vamos que vamos Para o próximo bug Bom galera E esse próximo bug Que eu vou te ensinar agora ó É o bug galera Pra você rebaixar O seu carro Aqui do Brookhaven Pra você fazer esse bug ó É muito fácil galera Você vai escolher aqui ó Você vai clicar aqui em casa E você vai escolher galera Lá nos motel ó Onde eu estou Beleza Escolhe lá ó Porque você vai cair lá Na hora que você vai fazer Esse bug Beleza Chegou aqui galera Você vai escolher aqui ó Um carro Beleza Escolhe aí qualquer carro Eu vou escolher esse carro De corrida Bem aqui Beleza Depois disso ó Você vai entrar aqui Dentro do elevador Dentro do aeroporto Eu falei elevador Que burro meu Deus Vamos entrar aqui galera E a gente vai ir lá Dentro do avião ó Porque a gente vai saltar De paraquedas Pra depois a gente fazer Esse bug Beleza Cheguei aqui no avião ó E basicamente Você vai ter que fazer Isso aqui galera ó Vai clicar aqui no paraquedas Vai spawnar lá na casa E depois vai entrar Dentro do carro Tem que ser bem rápido galera Olha só isso aqui ó Dentro da casa E cata play A gente vai descer aqui ó E cata vral Olha só isso O meu carro Está galera Totalmente rebaixado Olha só a roda Desse carro aqui O jeito que está Meu Deus do céu Está muito massa galera E a gente está ó Com o carro rebaixado Mano Está roçando aqui no chão galera Olha só isso aqui Que top Meu Deus do céu Vamos sair aqui galera E o carro Ele vai continuar ó Rebaixadaça Aqui ó O pneu chega Está saindo ali no capu E aqui atrás também Muito massa Muito top Vamos para o próximo bug Bom galera E o próximo bug Que eu vou te ensinar galera A gente vai fazer aqui ó O ônibus galera Cair aqui para baixo Só que esse bug aqui galera Você só vai conseguir fazer Se você tiver o prêmio Beleza Então bora aqui Bora aqui ó Vou colocar o ônibus aqui galera A gente vai entrar dentro dele ó Depois disso galera A gente vai fazer o seguinte ó Vou ver se eu consigo cair Em cima onde tem o cavalo Do seu Mr. Brookhaven galera Vou colocar o ônibus bem aqui ó E pode ser que a gente consiga Fazer esse bug aqui ó Para o ônibus cair lá embaixo do mapa A gente vai cair lá embaixo do mapa galera E pode ser que a gente caia lá Lá onde tem o cavalo Do seu Mr. Brookhaven Beleza ó Colocou o ônibus Você vai vir aqui ó Nessa estrelinha E você vai tirar todas as rodas Do ônibus assim galera ó Tirou todas as rodas Depois você vai clicar aqui ó No H ó E olha só isso aqui ó Uuuu Plow Meu Deus Consegui galera ó Consegui descer Onde tem o cavalo Do seu Mr. Brookhaven velho Nessa caixinha aqui galera ó Tem o cavalo do seu Mr. Brookhaven Beleza Então vamos que vamos galera Para o próximo bug Depois quando você chegar aqui ó Você olha aqui dentro Porque aqui dentro tem um cavalo E é o cavalo do seu Mr. Brookhaven Então vamos que vamos Para o próximo bug Plow Boa galerinha E esse bug aqui que eu vou te ensinar agora galera É a moto fantasma Essa moto galera Vai virar aqui ó Uma moto fantasma E você vai assustar todo mundo Aqui do Brookhaven Para você fazer esse bug galera É muito fácil ó Você vai pegar aqui ó A moto né Vai colocar a moto galera Aqui ó Desse jeito aqui ó Depois você vai diminuir o seu tamanho Cliquei errado aqui ó Você vai diminuir o seu tamanho aqui galera Fica bem pequenininho aqui ó No 0.4 Beleza Depois você vem aqui ó E vai colocar uma animação Essa animação aqui galera ó Depois é só vir aqui para a moto ó Você vai sentar nela ó E olha só isso aqui meu Deus Ninguém consegue me ver Só está vendo o Dark Z aqui Olha isso ó O Dark Z está aqui mano Mas enfim galera A moto vai ficar assim ó Andando sem ninguém Olha só isso aqui meu Deus E muito top também galera Dá para você fazer assim ó Se você tiver o prêmio Dá para você tocar fogo na moto ó E colocar a fumaça ó Eu vou colocar aqui para ficar de noite galera Porque fica o efeito muito melhor aqui ó Olha só isso ó galera Uma moto fantasma pegando fogo Aqui no Brookhaven Mano do céu Você vai vir aqui com ela galera Dá para você trolar todo mundo Mano a moto está meia louca viu Você vai trolar todo mundo galera Você chega aqui na moto ó E coloca aqui ó O pessoal vai sentar nela ó Só que não vai conseguir Porque você está aqui né E essa moto aqui ó É a moto fantasma Esse bug aqui Muito massa Muito top Muito top galera Eu gosto muito Desse bug aqui ó Vou voltar ao normal aqui galera Porque galera Nesse vídeo aqui eu te mostrei Os 5 bugs do Brookhaven Que você precisa conhecer Beleza? Então se você gostou desse vídeo galera Já deixa o likezão E já se inscreve aqui no canal Para você não perder Nem o vídeo do Fabio Dark Comenta aqui embaixo Quantos bugs Você sabia fazer galera Comenta se você sabia Fazer todos esses bugs aqui Que eu te mostrei Eu quero ver se você é nível Super Sonic Aqui no Brookhaven E só lembrando galera Se você comentar aí ó Quantos bugs você fez Se você comentar galera Vou deixar um coração aí No teu comentário Beleza? Então bora que bora Até o próximo vídeo Do Fabio Dark É nóis Tamo junto Valeu E depois de 10 dias Parado a gente voltou E fui Valeu Fui Pro